Se está colocando fora do campo, então já estamos tendo um problema na lei do pertencimento. Porque quem é ele para dizer aonde tem que ficar, aonde não tem que ficar? Ele tem que aceitar a vida do jeito que ele é. Isso aí é uma visão infantil. E aí cabe a você incluir e você falar, precisa colocar no campo. Se continuar ficando fora do campo, você terá certos problemas. Porque a vida não é do jeito que você quer, é como ela é. E aí é uma onipotência infantil. E aí o terapeuta pode se alinhar com o caminho natural de vida ou então ficar à mercê do que a cabeça do cliente quer fazer, que não tem nada a ver com a vida. Bom, se é isso que você quer, sim, não vai encontrar soluções para os seus problemas. De repente, quando você estiver melhor, estiver pronto para esse tipo de trabalho, você volta. Porque você ainda não entendeu o que precisa ser feito aqui. Mas você tem todo o direito de fazer as coisas equivocadas de vida. De repente, você ainda não está pronto para esse tipo de trabalho. De repente, você ainda não está pronto para esse tipo de trabalho. Porque você já está pronto para esse führen. Eu acho que está pronto para esse tipo de trabalho. E aí Eu acho que está pronto para esse tipo de trabalho. Obrigado.